Agora, na programação da Rádio Dana, aquele momento especial para os amigos da estrada. Está começando mais um Minuto do Caminhão. Fique por dentro das últimas notícias, histórias, dicas de manutenção e novas tecnologias. No futuro, mesmo diante da mais alta tecnologia ou nos países mais avançados, os caminhões seguirão à frente do transporte de cargas. Para adaptá-los aos novos tempos, com leis cada vez mais severas, regulando o consumo e a poluição, é preciso repensar cada detalhe. O engenheiro norte-americano George Sturman é um dos inventores dedicados a esse trabalho. Ele já registrou mais de 50 patentes. Uma de suas invenções mais interessantes é o AMS, um conceito que pretende revolucionar o sistema de arrefecimento dos caminhões. A ideia de George é simples, usar nos brutos o mesmo conceito de um Fórmula 1, onde o ar quente do radiador nunca é jogado sobre o motor. Para fazer a mudança, o engenheiro trocou a ventoinha original por seis unidades menores, parecidas com as usadas na ventilação interna. Atrás do radiador, uma caixa coleta o ar quente desses ventiladores e encaminha para duas saídas, adaptadas nas laterais do caminhão. Segundo o inventor, o AMS reduz o consumo de diesel, aumenta a durabilidade do motor e deixa a cabine muito mais fresca e silenciosa. Outra vantagem do sistema é que pode ser instalado facilmente em qualquer veículo, novo ou usado. Quer saber mais sobre o mundo dos pesados? Visite minutodocaminhão.com.br. Aqui todo dia tem novidade pra você. O Minuto do Caminhão é um oferecimento de Spicer. Há mais de cem anos, a marca dos cardãs e eixos que não ficam pelo caminho. Quem é do trecho já sabe, para ficar bem informado, a Rádio Dana é sempre a melhor sintonia.